Olha, gente, nossa água já tá fervendo, vamos colocar sal aqui na água e já vamos colocar o macarrão. O macarrão da escolha é de vocês, a gente tá usando caracolinho, aquele de caracol, né? Pode ser pene, pode ser parafuso, padrinosso, viu? Só não é bom o espaguete, tá? Vamos deixar cozinhar. Olha, já cozinhamos o macarrão, olha, al dente, viu? Pra não dar B.O., né, gente? Aí nós vamos usar uma proteína no nosso macarrão, né, claro. Peito de frango desfiado, cozido, né, e desfiado. Aí já tem um pouquinho de sal, um pouquinho de... o que que tem? Aça-frango, l'oreal. L'oreal, bem claro, né? Aí vamos colocar tomate inteiro, semente, tudo. Cebola, picadinha. Essa salada vai ficar maravilhosa, eu tenho certeza que vocês vão gostar de fazer o Natal de vocês, vai ficar show de bom. Saladinha é ótima, né? Cenoura ralada. Pode colocar o que quiser, né? É o gosto de vocês. Azeitona, a gente colocou inteira, se precisa, a gente coloca mais algumas aí picadas, né, B.O. Com certeza. Pimenta-biquinho, que é uma delícia, que não é ardida. Suco de um limão. Dá uma mexidinha aqui agora. Salada com limão é tão bom, né, gente? Tão bom. Aí a gente vai com cheiro verde, bastante, né? Nossa, a gente congela. Vocês congelam, gente? Costuma congelar cheiro verde? Aqui no canal tem receita, quer dizer... Tem dica, né? Dica, receita não, né? Aqui temos creme de leite. As quantidades vão estar tudo na descrição do vídeo, tá? Não se preocupa com as quantidades, não. Aí, vamos ter aqui também, ó, maionese. Escolhe uma boa, viu, gente? Aquela lá, sabe? Vocês já sabem, né? Aí vai ficar top das galáxias. Ó, uma receitinha simples, fácil, que vai arrasar na sua ceia de Natal aí na mesa. Delícia! E ó, meu povo, a gente não comprou nada no mercado. Tudo que a gente tá usando aqui, tava tudo na geladeira. Sabe aquelas coisinhas assim, ai, sobrou frango. Congela. Sobrou tudo, até o macarrão tava aqui, tinha sobrado. Isso, aí você pega na geladeira ali, ó, faz uma saladona e põe na mesa pra comer. Hum, tá me dando água na boca, gente. Ai, eu também. Nossa, tá uma delícia. Agora é só misturar muito bem aqui. Ó, a gente vai colocar o salzinho a gosto. Mais azeitona, que ficou faltando. Mistura de novo e a gente já vai colocar na nossa travessa. Aí, gente, também, vocês colocam aqui também uvas passas, tá? Se você gostar. Aqui a gente não gosta, né? Eu gosto, mas aí, eu não vou fazer as faladas só pra mim, né, gente? Ó, a gente tem. É. Aí a gente vai colocar só pra decorar. Se você, tem gente que não gosta, só coloca pra decorar. Fica bonito na mesa, né? Eu não gosto. Se põe, não come. Aí eu gosto. Então, vamos lá. Agora vamos pôr na travessa. E agora vamos provar, né, gente? Pegar assim para não ditar. Vou colocar aqui na minha tigelinha. Eu gosto de comer na tigela hoje. Eu gosto de comer na tigela. É bem gostoso comer na tigela, né, gente? Porque já dá pra não provar, né? O almoço ou jantar completo e delicioso. Super delicioso e que dá pra comer aí no seu almoço ou jantar. Precisa de mais nada. Vamos provar? Bora. Vamos provar, gente? Macarronese natalina e tudo de bom. Aí vocês não esquecem que pode pôr mais... Não é ameixa, né? É uva passa. Que vai ficar uma delícia também, né, meu povo? Delícia. E se quiser curte, comente, compartilhe. Se inscreva no canal. E que esse Natal seja repleto de bênçãos e harmonia com a sua família. Exatamente, gente. Olha, refrescante. Geladinha. Fica tudo de bom. Aí você pega aquela... Lapa de contrapilé. Põe aqui, gente, ó. Manda pra dentro. Uma delícia. Então, espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostou, deixa aquele joinha. Se inscreva no canal, se você não for inscrito. Siga a gente nas redes sociais. Você vai estar aqui embaixo do vídeo. Tchau. Feliz Natal. Tchau. Feliz Natal.